Hoje eu vou analisar mais um comercial de brinquedo assassino que traz algumas novas cenas bem interessantes Então fica comigo até o final do vídeo, já deixa o seu like E o seu comentário pode aparecer até o final do próximo vídeo É só comentar aqui embaixo o que você achou desse comercial Gosta de vídeo sobre filmes? Então se inscreva no canal e ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo Eu te garanto que você vai gostar muito Antes eu já deixo o alerta de spoilers E como esse comercial também traz algumas cenas que eu já comentei aqui no canal Vou analisar apenas as novas cenas Começando com essa cena Onde Karen Barca está trabalhando em um lugar que aparentemente parece ser uma loja de roupas Mas eu acho que é a mesma loja que acontecerá o lançamento do Bud 2 Mais pra frente eu te explico porque eu acho isso E ela tá bem desanimada né? Parecia no meu antigo emprego Deve ser devido a recente mudança A seguir vemos o namorado da Karen gritando Nessa cena ele parece estar lutando para não ser moído por aquele cortador Aqui vemos o Ender um depósito gigante que deve ser da loja que a mãe dele trabalha E é o depósito onde acontecerá o final do filme E ele está indo resgatar sua mãe armada com uma machadinha e uma serra E acima dele vemos essa grade e um vulto passando Que deve ser o Chuck porque ouvimos uma risadinha ao fundo Cenas com o vulto passando é muito anos 80 né? Me lembrou muitos filmes de monstros que eu via quando eu era criança E a seguir o Ender está sozinho em frente a esse painel É o mesmo painel que quando a loja está lotada o Chuck escreve É a hora de brincar E tá bem bonita a fotografia dessa cena né? E com essa cena eu chego à conclusão de que essa é a mesma loja que a mãe do Ender trabalha Deve ser aquelas mega lojas que tem de tudo Roupas, objetos de decoração, ferramentas e brinquedos E a Karen também deve conseguir o budget nessa loja com desconto Já que a caixa estava amassada E o Chuck escolhe atacar essa loja justamente porque a mãe do Ender trabalha ali E também porque a loja estava lotada e nesse ponto do filme ele adquiriu um certo ódio pelos humanos E nessa cena Ender está sozinho porque seus amigos devem estar ocupados em outro lugar Enfrentando outros bonecos controlados pelo Chuck E o comercial termina com o Ender tentando salvar sua mãe de ser enforcada E ele tem que ser rápido aí porque sua mãe já está inconsciente Ela nem está se mexendo mais Eu pessoalmente acho que ela não vai morrer Eu acho que o Ender vai conseguir salvar ela a tempo Mas me diz aí se você acha que a Karen vai morrer ou não Brinquedo Assassino está marcado para chegar aos cinemas brasileiros em 22 de agosto Agora ficam os melhores comentários do último vídeo